Olá meus amigos, bom dia! Aqui vou eu para a minha casa de praia a banhar um bocadinho de sol e água salgada, a banhar-me na água salgada que eu adoro. Está um dia maravilhoso, espero que vocês estejam a ter um dia fantástico, maravilhoso também como eu. E queria agora falar-vos um pouco da entrevista que já está no nosso canal, a entrevista sobre o coronavírus e com o Dr. Fernando Figueiredo, com esse médico fantástico. Vocês sabem que o Dr. Fernando Figueiredo houve uma altura, há uns anos atrás, vinham pessoas de todo Portugal e até do estrangeiro visitá-lo porque ele curava cancros. Ele curou muitos cancros, muitas pessoas com problemas de cancro e é um homem com uma sabedoria incrível. É um médico, ele é naturopata, médico também da medicina convencional e também biólogo. E este médico é extraordinário porquê? Porque ele estudou as propriedades da água, tem estudado desde há 45 anos as propriedades da água e aconselho a todos beberem água alcalina. Pronto, essa água alcalina o que é que ela faz? Como vocês sabem, quando nós vamos para envelhecer, nós basicamente tornamos ácidos. Portanto, temos que reequilibrar o nosso corpo com água alcalina. E a maioria das pessoas acidifica muito o sangue com a sua alimentação e, portanto, há um envelhecimento precoce. Não somente por causa disso, mas também por causa de outros fatores. Mas a verdade é que há uma determinada água com pH alcalino e também com ORP negativo, portanto elevado, ou seja, uma capacidade antioxidante elevada, é muito importante para nós reequilibrarmos das... ...nosso corpo e podermos realmente rejuvenescer, regenerar e equilibrar o pH do nosso corpo, do nosso sangue, neste caso. Olha, agora este tipo realmente fez aqui uma outra passagem inacreditável. Há realmente pessoas no mundo que não sabem o que está a fazer. Aliás, sabem, mas não se preocupam com os outros, nem com a segurança dos outros. Pronto. Agora há uma parte... ...eu também sou muito espontâneo. Embora às vezes não pareça. Dizem que eu sou muito sério na televisão e não sei o quê. Há amigos meus dizem, mas tu és tão sério? Há pessoas que me conhecem. Tu és tão sério? Eu pensava que eras muito sério. Não, eu não sou sério. Eu sou sério, sim, relativamente ao trabalho. Eu sou uma pessoa muito... Sou muito trabalhador. Por-me os louros de César, não, não é isso. Mas é verdade, eu sou muito trabalhador e adoro trabalhar. Adoro, adoro trabalhar. Agora, sou bastante organizado e rápido a trabalhar. E às vezes não gosto muito de pessoas que são lentas a trabalhar e que não são eficazes. Mas pronto, isso é uma outra questão. Isto para vos dizer também que este Dr. Fernando Figueiredo é feito por centenas e centenas de pessoas com cancro através de coisas naturais. Claro, também, algumas delas tinham que fazer radioterapia e quimioterapia, com certeza, continuaram a fazê-lo. Outras não. Outras evitaram esse processo, o que é excelente. E conseguiram ultrapassar essa patologia. Isto para vos dizer que essa entrevista já está online no nosso canal Conversas da Alma. Podem visitar. Subscrevam o canal. Para estarem a par de entrevistas fantásticas como esta. Ele vai fazer uma outra entrevista que será... ...que fizemos entre nós. Ainda não, já havia algumas certezas devido ao facto de haver muito mais informações. Mas, de qualquer maneira, protejam-se. 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 Porque este vírus é uma quimera. Uma quimera que foi criada em laboratório. Podemos dizê-lo. Segundo um advogado, o Illinois, que foi o legislador das leis sobre as guerras biológicas, ele próprio afirma que foi criada em laboratório e que é uma quimera. Uma quimera no sentido em que reúne vários tipos de vírus diferentes num só corpo. E tem, portanto, o vírus do HIV, o vírus da gripe e o coronavírus que já existia, que também já tinha sido criado em laboratório. E todas estas patentes estão em documentos até que vocês podem visitar na internet se procurarem. De qualquer maneira, isto também para vos dizer que... Agora, nesta segunda-feira, vamos falar de outro tema importantíssimo que é o 5G e os malefícios e as consequências nefastas que o 5G pode ter na nossa vida, pode ter na nossa saúde, pode ter até inclusive na nossa sociedade. E para isso vou ter um cientista, um professor, que está neste momento, que fez um estudo, ele está a fazer um estudo sobre o bioeletromagnetismo e a sua tese, se não me engano. E, aliás, escreveu um artigo no público extremamente interessante, que foi isso que me chamou a atenção, sobre as consequências nefastas do 5G. Pois é, toda a gente pensa que o 5G é uma coisa maravilhosa da tecnologia, eu sou o mais a favor da tecnologia. Aliás, tenho um carro super tecnológico, basta com a inteligência artificial, mais do que isso eu também não... Por enquanto não há mais, não há carros que sejam mais desenvolvidos, pelo menos que eu conheça, que sejam superiores a este, nesse sentido da tecnologia. No entanto, e é elétrico, não é poluidor como os fumarentos, como nós lhe chamamos. Nós que usamos este tipo de carros elétricos, chamamos aos outros fumarentos. O nosso grupo chama fumarentos aos outros, porque, na realidade, poluí a atmosfera. Pronto, eu também já usei um e agora, felizmente, consegui mudar para outro, para um carro menos poluente. E isto agora, voltando ao 5G. Voltando ao 5G, o 5G é uma tecnologia interessantíssima, pronto, é fruto das investigações dos cientistas, dos investigadores e tudo mais. E eu sou a favor da tecnologia, compreendam isso? Tecnologia e tecnologia. Portanto, há tecnologia que para nós não é benéfica. Entendam isso. E se toda a gente pensa, ah, agora vamos poder fazer tudo e mais alguma coisa por causa do 5G. Sim, é verdade, de uma parte é verdade. E as consequências disso? Já pensaram? As consequências disso na vossa saúde, na saúde dos vários materiais, na saúde onde estiverem instaladas essas antenas. Já pensaram nisso? Pois pensem, pensem e investiguem porque vale a pena vocês tomarem uma posição relativamente aos 5G. Eu, tudo o que eu puder fazer, vou fazer. Porque acho que há tecnologias que não são benéficas para a humanidade. E estas 5G, pelos artigos todos que eu tenho lido, e eu estou em contato com muitos cientistas diferentes, posso afirmar isto. A verdade é que todos eles me dizem, todos aqueles que estão mais, são cientistas fora da caixa, todos eles dizem que esta tecnologia é realmente muito perigosa e é basta para a nossa saúde. E é óbvio, claro, que os grandes, como o Bill Gates, certamente, e outros, não querem antenas 5G, não querem 5G nas suas mansões. Porquê? Já se perguntaram porquê que eles não querem? Porquê será? Portanto, e muitos de vocês, em cima das vossas casas, já pensaram nos efeitos que isso vai ter? Não vão dormir bem, vão ter problemas mais tarde, enfim, pronto, há toda uma série de patologias que estes cientistas estudaram e que comprovam que realmente são como micro-ondas, que destroem as nossas células, cozem o nosso cérebro. Aliás, este meu telemóvel, quando eu mudei do outro telemóvel para este, este telemóvel já era mais avançado e eu senti logo uma diferença enorme. E, aliás, há uma coisa que se chama análise epigenética, que eu fiz, e depois de ter feito a segunda análise epigenética e já ter este novo telemóvel mais potente, a radiação no meu corpo a causava um nível muito mais elevado. Portanto, estão a ver, não é? Portanto, é inevitável que a gente sofra os efeitos da radiação e do eletromagnetismo destes aparelhos todos eletromagnéticos. Não é um carro, não é? Mas pronto, é assim, olha, é o preço que nós pagamos pela tecnologia e pelo avanço da tecnologia. No entanto, há tecnologia e tecnologia, como eu vos dizia, há tecnologias como a 5G, que são quase como os raios de gama. Eu posso estar a dizer aqui uma barbaridade, mas acho que não estou. E vocês vão ver isso na entrevista que eu vou fazer na segunda-feira. Ela não vai online logo na segunda-feira, mas irá online muito em breve. E aí vocês poderão ver o que este cientista, com os estudos comprovados que ele tem feito, ele diz acerca dos efeitos secundários dos 5G. Ok? Portanto, peço-vos, investiguem, vejam o que é que a tecnologia significa. Ouçam as empresas, ouçam aquilo que dizem os cientistas, os investigadores que estão fora da onda do comércio, fora da onda dos grandes milhões que vão movimentar essa tecnologia, como é óbvio, não é? E por isso, estejam atentos, meus amigos, estejam atentos à entrevista, subscrevam o nosso canal, inscrevam-se já, ponham like, partilhem com os vossos amigos e famílias, porque tenho a certeza que há lá muitas entrevistas que estão sempre a interromper as chamadas, mas pronto, claro, estou num telemóvel, portanto, arrisco-me a isso. Portanto, isto só para vos dizer que vão ao nosso canal, inscrevam-se, eu não estou a dizer isto para ganhar milhões e milhares de subscritores, não. O objetivo, como eu já vos disse anteriormente, é contribuir positivamente para o desenvolvimento da sociedade e da humanidade. À minha escala, à minha maneira, como é óbvio, com os meus conhecimentos, apenas muito limitados de ser humano que sou. Mas pronto, façam isso, façam isso, e sejam felizes, tenham um excelente carnaval. Obrigado a todos por me verem e ouvirem. Obrigado.